Muito bem, Matheus! Você vê que tá dando certo na vida quando você vem no Fábio Porchat. Olha só! É, mas pagou, fala a verdade, é um jogo isso. Ainda não, ficou de cair na conta semana que vem. Você entrevista muita gente boa e as pessoas falam pra você umas maluquices. Por isso que eu tô falando isso. Você tira das pessoas umas maluquices. A famosa fala que deu pra não sei quantos, que namorou não sei quem, que perdeu a virgindade com não sei quem. Como é que você faz isso? Fábio, de verdade, eu acho que assim, quando eu fui criar o meu canal no YouTube, pode falar YouTube aqui? Claro que pode. Quando eu fui criar o meu canal, eu já pensei assim, eu tava numa leva diferente, porque isso já existe há uns seis anos, então tem aquela leva da galera que já entrou e não sabia no que ia virar. Eu não, eu tava num programa na televisão e o meu programa acabou. Aí eu tava desempregado, falei assim, o que eu vou fazer por enquanto, enquanto eu tô desempregado? E eu sempre fui muito comunicativo e sempre fui muito curioso. Falei assim, vou abrir, não, não, tá faltando no YouTube esse nicho das pessoas entrarem, meio que fazer entrevista. Então, voltando à tua pergunta, que eu nem lembro mais o que eu tava falando. Você tira das pessoas umas maluquices que elas falam. Eu acho tudo normal, igual você falou assim, não sei quem transou com não sei quem. As pessoas transam, não transam? Ó, eu espero que sim. Eu também. Tanto é que a gente tá aqui, a gente nasceu assim. As pessoas, sei lá, uma vez eu acho engraçado que eu entrevistei a Grazi Massafera. Que é tua parente ou não? Ela é a minha prima. Ah. Ela, o bisavô é o mesmo. Pô, mas é muito longe, dá até pra pegar. Não, bisavô. Bisavô é o pai do avô, não é muito longe. Sim, é o pai do avô, mas é o bisavô teu mesmo. É longe. Ah, mas e aí? Eu nasci com S também, só que como eu fui fazer faculdade de moda em Milão, pra eu tirar o passaporte italiano, eu tive que mudar o meu nome como era o verdadeiro. A Grazi quer mudar o dela com o Z também, pra ela dar o passaporte italiano pra filha. Entendi. Bom. Enfim, uma vez eu entrevistei a Grazi, gente, e aí na entrevista era aquela brincadeira do eu nunca, o que a gente já fez, a gente bebe, eu falei assim, eu nunca soltei um pum e fingi que não era eu. Obviamente, a Grazi bebeu, porque todo mundo já peidou, já fingiu que não era vocês, não já? Tem gente na plateia fazendo isso agora, inclusive. É. Ficou na capa de todos os portais, o dia inteiro, Grazi Massafera Solta Pum. Ô, portal, muito obrigado, eu fico feliz que vocês estão divulgando meu trabalho, mas Grazi Massafera Solta Pum era pra não soltar. Mas eu quero a falência das notícias, eu... Não, eu acho que tem que dar essa notícia também, mas tem que dar as outras também, né? Aí eu fiquei assim. Mas foi aí que você sentiu... Mas você vai nos assuntos, tem muito sexo, você fala muito de sexo, você vai... Eu vejo muito... Eu falo muito de coisas normais que a gente faz muito. Eu procuro sempre conversar com as pessoas igual como se eu estivesse em casa, tipo, sem câmara, sem nada. O que eu pergunto é a curiosidade que eu acho que todo mundo tem. Mas então a minha pergunta é outra. Você fala sobre isso com todo mundo, mas essas famosas não falam de sexo com todo mundo. Você tira delas, elas falam coisas pra você, elas sentem muito a vontade de falar coisas que elas não falam. Tirando a Cléo Pires que fala de sexo com todo mundo... Elas falam... Tem mulheres que já falaram muito mais do que a Cléo Pires no meu canal. Glória Maria já falou muito mais. De sexo? Glória Maria, a Xuxa daqui já falou. Já fiz um com a Sasha também, que foi muito legal, que a Sasha contou o primeiro beijo dela. Enfim, as meninas todas falam. Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa samba e dança até o chão, na cama. Mas você acha que ela não faz isso sem ter a câmera? Eu acho que sem ter a câmera faz, mas na frente da câmera parece que liga uma... Tá todo mundo aqui, é, ligou a câmera. Olá, seu primeiro beijo. Não sei, ainda não dei beijos, não sei o que acontece. Mas o povo se interessa por isso. Se interessa muito. É engraçado, Fábio, que nesse trabalho a galera se interessa e se interessa se eu contar um caso seu, ou se eu contar um caso de alguém da plateia, um anônimo, eu digo, que não é meio artístico, se a história for boa, o povo compra do mesmo jeito. Isso que é legal. Gosta de ver de qualquer jeito. Gosta. Eles gostam de ver as coisas... Mas você fala muito de você. Quando você tá jogando Eu Nunca, no fundo, você também tá jogando. Tô. Você também não fica com medo de expor a vida de quem tá do seu lado? Quando você fala da sua primeira vez, quando você fala que você transou com não sei quem. Não, porque assim, Fábio, vamos supor, eu tenho você e finge que ele. Você, eu sei que você não importa de falar de sexo e ele não importa de falar de plástica. Então eu puxo mais o assunto de sexo com você e mais o assunto de plástica com ele. Ah, você dá uma... Por mais que eu dou uma alfinetada no convidado, eu sempre vou continuar com esses convidados maravilhosos porque eles sabem que eu respeito um pouco aonde eles não querem chegar, eu não chego.